Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro vlog de 2018! Ui, quase que eu caio! A pessoa tá animada! Bom gente, hoje vocês vão ter um dia comigo e eu resolvi gravar... Eu tô com essa cara que desculpe de acordar, até coloquei o álcool pra disfarçar um pouco, né? Mas é que eu vou me arrumar ainda, porque eu vou fazer gravação pro canal. Então eu gravo aqui, aí eu gravo lá na minha câmera, aí a gente tá gravando, é assim que a gente vai vivendo. Bom, eu espero muito que vocês gostem desse meu dia comigo, né? Se você não faz parte da família, se inscreva aqui no canal. E claro, deixa seu like pra dar aquele amoruzinho pra mim, tá bom? E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais, tá? Quando eu não estou aqui, eu estou lá no Instagram, fazendo vários stories, então me segue lá também. E é isso aí, acompanhe meu dia, eu espero que vocês gostem. Vem comigo! Assim que eu abri a porta do meu quarto, olha com o que eu me deparo. Com aquilo. Aquele cachorrinho preguiçoso. Gente, o Tiquinho é muito preguiçoso. Parece que ele não dormiu à noite. Viu? Oi aqui, viu? Tá lá oi pro pessoal, viu? Fala que você tá com suninho. Fala. Gente, olha aqui, ele é da cor do piso. Gente, o Tiquinho, ele é muito, mas muito preguiçoso. Qualquer oportunidade, ele quer que faça um jeito de deitar e dormir. O cachorro de vocês é assim, porque o Tiquinho é demais. Eu falo, Tiquinho vai brincar de bolinha, vai fazer alguma coisa, a gente tenta animar o cachorro, mas ele gosta de dormir. Parece que ele não dormiu à noite, mas ele dorme, ele abre as pernas pra cima e ronca. Bom, agora eu vou arrumar as coisas pra gravação. E é isso aí, vamos lá. Minha mãe já tá fazendo o almoço já. Agora acho que é umas 11 horas. É, eu acho que é umas 11 horas. Eu vou arrumar as coisas da gravação. Isso aí, vamos lá. Já troquei de roupa, né? Vou gravar com essa blusinha preta aqui. Agora eu vou dar um jeito nesse cabelo, pra ficar bonito na gravação. E olha a situação que esse cachorro se encontra, gente. Quando eu falo que ele é muito preguiçoso, é porque ele é muito preguiçoso. Olha ali, ele deitado com a minha mãe, gente. É muita preguiça com um cachorro só. Acho que a preguiça é só dele. Aí ele passou sozinho na fila da preguiça, viu? Passou, meu amor. É muito preguiçoso, gente. Olha lá, gente. Que preguiça. Ô, meu insílio. Agora eu vou dar um jeito nesse cabelo. Bom, já dei um jeito aqui no cabelo. Dei umas anduladinhas aqui na ponta, pra dar aquele movimento assim, que na peça. E agora eu vou lá pro fundo já, que eu já vou começar a gravação. E o Tiquinho ainda se encontra deitado, gente. Não é normal, não. Não é, meu amor. Pera aí, gente. Olha aqui. Vem aqui, filho. Sai dessa preguiça, filho. Olha aqui, gente. Tá aguentando de sono. Ai, eu sou o moizinho da minha mãe, fala. Eu sou. Meu amor. É muito preguiçoso. Muito, muito. Minha mãe tá aqui já fazendo o homo, que já vai dar meio-dia, já. Dá, mãezinha. De novo. De novo. Ela não gosta de aparecer. De novo. Bom, vou lá no fundo que eu vou começar a gravar. Eu gravo aqui no fundo, por causa da claridade, ó. Aqui, ó, meu cenário. Eu pendurei um pano e ficou o meu cenário. Bom, eu não vou maquiar, porque o vídeo que eu vou fazer, eu vou ter que me maquiar. Então, eu não vou maquiar agora. Então, eu vou maquiar conforme eu vou gravando o vídeo. Vou desligar a máquina da minha mãe, porque ela tá fazendo um barulho muito chato. E atrapalha meu vídeo. Sem barulho. Vamos começar a gravar? Bom, gente. Tava eu lá gravando e a comida ficou pronta. Eu, tipo, quase nem comecei o vídeo direito. Eu parei, porque eu vou almoçar. Hoje, minha mãezinha fez arroz. Fez umzinho gotoso. E o que que é isso daqui, minha mãe? Copinho. Ela fez copinho. Essa você tá botou cheque hoje. Mãe, o que que você tá comendo? É só arroz, só com cartinho pra vomitar depois. É, minha mãe, gente, ela sofre. Eu não tomo arroz, gente, porque eu vomito. Eu só tô comendo pra ter o prazer de comer e vomitar, porque arroz não faz na minha barriga. Ela não consegue comer arroz. Depois que ela fez a cirurgia, ela não consegue comer arroz, carne. É bem difícil dela comer essas coisas. Aí, ela tem o prazer de comer. Depois, vai entender, né? Coisa de louco. Então, agora eu vou comer, tá bom? Bom, só coloquei minha comida. Agora eu vou rangar. Ó, a comida está com uma carinha boa. Diz que tá bom. Diz a cozinheira que tá bom. Chico, o que que você acha, Chiquinho? Chiquinho tá morto ali no chão. Mais uma vez, né? Pra variar, ele tá deitado. Só pra variar. E vou comer agora. Vamos lá. Terminei de comer, tô tomando uma aguinha aqui. Pra mim voltar a gravar. Que eu preciso terminar. Porque tá vindo um temporal ali fora. E vai começar a chover. E como eu gravo aqui fora, imagina. Sai molhando eu. Aí sai aquela chuteira, né? Não sai legal o vídeo, né? Então, eu preciso terminar logo de gravar antes que comece a chover. Porque eu preciso editar esse vídeo. E dar trabalho editar, hein? Então, deixa eu ir lá, tá? Não tô dando pra gravar. Dá pra ser feliz com esse barulho? Não, não dá pra ser feliz com esse barulho. A gente não consegue gravar com esse barulho. Tô pegando as coisas e tô levando lá pra dentro de casa já. Fazer o quê? Não deu pra gravar hoje. Então, amanhã eu vou tentar gravar de novo o que eu tava tentando gravar hoje. Eu acho que vai dar certo. Tirar essa sobrancelha que tá muito feia. Agora eu e minha mãe decidimos que... Eu não vou te mostrar. Ah, essa é minha mãe, gente. Bom, eu e minha mãe decidimos que nós vamos no centro. Porque hoje é o aniversário da minha avó. Então, a gente vai lá pra comprar um presentinho pra ela. Pra dar pra ela no aniversário da vovó. Vózinha já tá com 64 anos. Falei, vózinha tá ficando véia. Então, a gente vai pro centro e é isso aí. Vamos lá comigo. Vamos ver essa sobrancelha que tá meio dronha. Quem ressuscitou? O Tiquinho! Gente, né? Vai sair. Ele acha que ele vai passear. Fio, onde você vai? Não, você não vai não. Tico, vem, Fio. Vamos pra dentro. Vou pôr ele lá dentro de casa. Tiquinho, vem, amor. Você não vai. Não vai, Shon. Fala, minha mamãezinha é do mal. Ela não vai levar eu pro centro. Fio, fica aqui dentro, tá bom? Fica aqui dentro. Você viu como ele é animado quando se trata de passear? O cachorro acorda. Não, você não vai. Vamos lá. Temos indo pro centro. Meu vózinho não me deixa dirigir, gente. É um absurdo isso, né? A pessoa já tira o carto. O vózinho não confia na neta dele dirigindo. Aí eu vou aqui no banco de trás, né? Brincando com... Comprar verdura. O vidro. Vendo. Sem vento. Gente, eu dou uma voltinha no centro. Onde a gente veio, vó? Mercado. Pra ser o quê, vó? Comprar verdura. Porque é o quê, vó? O que que é? O que que é? O mercado é o quê? Por quê? É gostoso? Minha vó gosta de vir no mercado, gente. Pleno aniversário. Então tá em promoção. Fábio. Batata tá em R$1,68 e não só no centro. Aí, ó. O que que você vai te ajudar? Vou pegar o outro, né? Com a mãe. Pegando batatinha. Batatinha? Mãe, mais batata? Dá pra comer a semana inteira. Gente, é muita batata. Mãe, quanto saco de batata você comprou? É muita batata, gente. Batata pra semana toda, né, mãe? O que que você vai comprar agora? Eu quero isso. Eu gosto. O que que é isso? Abobrinha. Não, eu não gosto de abobrinha. Só o pai gosta de abobrinha. Não, isso fica muito caro. Então, eu vou tomar. Então, eu não vou comprar. Eu vou te ajudar, eu não vou comprar. Compra, 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 compra. Eu não vou ficar. Não, vai comprar sim. Não, eu não vou ficar. Vai. Minha mãe vai querer me matar. Mãe, olha o que eu comprei. Abóbora. Você vai comprar. Quem vai fazer? Eu não vou. Por quê, mãe? É ruim. Arrui o quê? Tá, fica o seu. Fácil. Mãe, mas eu gosto do seu jeito. É porra ou seja. Ela é ruim. Ela é muito grossa comigo. Você viu? O problema é seu. Ela tá nervosa já. Não é que as pessoas gostam de ver você. Vem aqui, mãe. Onde você vai? Olha o carrinho aqui. Não consigo fazer os... Eu não consigo fazer as duas coisas. Gravar e puxar o carrinho. Consegui. Fica na pele doce. Graças a Deus. Mãe. 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 Ela tá ficando nervosa. Mas já tá comendo, mãe. Todo mundo tá vendo você comer, sabia? Já tá enchendo. Ó, meu avô também. Já fez a comprinha dele já. Né, vózinha? Como que tá sendo passar o aniversário do mercado, vó? Como foi? Gostoso. Foi gostoso? Ô, meu. Deu coisa de idade, né, vó? Olha o tempo feio lá, gente. Olha. Que horror. Agora onde nós vai? Vai no centro. Vai no centro agora? Graças a Deus. Tá chovendo. Estamos aqui no centro agora, gente. Vai atrás de uma rasteirinha pra minha vó. Minha vó decidiu que é uma rasteirinha. E vamos atrás. Tem uma loja de uma amiga minha aqui no centro, né? A gente vai passar lá pra ver. Tá chovendo, gente. Olha aqui esse óculos. Ô, meu Deus. Ó, ali é a loja onde minha amiga trabalha. Perfeitos calçados. Vamos lá. Gente, chegamos pra ver a maravilhosa trabalhando. Oi, amiga. Eu vim te ver. Gente, chegamos aqui na loja. E tem várias variedades de sapatos maravilhosas. Fala pro janeiro que depois eu quero ganhar um sapatinho pelo marketing, tá bom? A minha vó quer um sapato. Eu não sei como que a minha vó gosta. Vó, espalha aí. Minha vó quer uma rasteirinha, alguma coisa assim do tipo. Gente, olha que gracinha. Eu quero esse daqui, ó. Que amor, né? É a minha cara, né? Eu gosto de sapatinho assim. Olha esse. Eu gosto de sapatinho esperto. Parece igual a minha vó. Amiga. Eu vou escolher um sapato aqui pra minha vó. Daqui a pouco eu volto. Minha vózinha já escolheu o sapato dela. Ela escolheu esse sapatinho aqui, ó. Que gracinha. Mas bonitinho, né? A vózinha escolheu. A gente deu pra ela de presente. Né, vó? Você gostou? Aham. Eu gostei. A minha amiga Jéssica é maravilhosa, gente. Olha, ela é casada com o meu primo. Então ela é minha prima também. A gente trabalhou junto. A gente selamos uma amizade. E casei ela com o meu primo. É assim. Tchau, amiga. Fica com Deus, tá? Manda beijo. Manda beijo pra todo mundo. Beijo. Tchau. Essa é a minha amiga. Sem paciência, né? O que as pessoas vão pensar de você assim comigo? Me tratando desse jeito. Vambora, pô. Vambora pra casa. Agora nós vamos embora. Eu tenho que arrumar essa maravilhosa pra palestra. Como você está se sentindo, mãe? Ah, amiga de novo. Ela tá muito ansiosa, mãe. Não. Não tá ansiosa mais? Acabou a ansiedade? Acabou. Acabou? Não, isso é muito interessante, mãe. Tá surpreendente. Vamos, o meu vó estacionou o carro lá embaixo. E a gente vai lá e bora. Bora pra casa, né? Meu celular já vai desligar daqui a pouco. Meu Deus do céu, ele corta. Não dá pro celular desligar bem agora. Por favor, celular. Aguente até chegar em casa. Chico. Você tá feliz, amor? Que a mamãezinha chegou? Você tá feliz, amor? Você tá? A mamãezinha trouxe um negocinho pra você, sabia? Sério, amor? Mamãezinha. Olha o que a mamãezinha comprou. Olha, viu? Que a mamãezinha comprou pro meu menino. O que que será? Nossa, mamãe. Comprou pro menino. Com o povo menino. Olha a felicidade dele, ó. É seu? Então vamos comer? Vamos? Vamos? Vamos comer, amor? Gente, o cachorro de vocês também gosta? O Tiquinho ama demais esse patezinho. Toda vez que a gente vai no mercado, parece que ele sabe. Fica desesperado já, querendo saber se a gente trouxe o patezinho. Aí eu já trouxe pra ele. Eu lembrei dele. Falei, vou levar o patezinho pro meu bebezinho. Aí ele tá comendo ali. A minha mãe já foi tomar banho pra se arrumar pra mim, arrumar ela, fazer uma maquiagem. Porque ela falou que ela quer ir bonita. Aí ela vai tomar banho e já se arrumar. Eu vou colocar meu celular um pouco pra carregar, porque eu tô gravando tudo pelo meu celular. Então eu vou colocar ele pra carregar um pouco, porque precisa. E eu vou esperar a minha mãe terminar de tomar banho pra mim, arrumar ele. Tá bom? Deixa ele criar um pouquinho de carga. Mas eu irei ficar aqui no sofá um pouco descansando. Por enquanto... Descansando do quê, né? Parece que eu tô cansada. Não fiz nada, parece que eu tô cansada. Mas eu vou ficar aqui no sofá, sabe? Relaxando. Vou ficar aqui no sofá relaxando. Esperando minha mãe terminar de tomar banho. Gente, voltei! Meu celular criou uma carga. Minha mãe, ela tomou banho. Ela colocou a mesma roupa. Ela é criada, colocou a mesma roupa. Agora eu vou arrumar minha mãe, porque ela tá muito ansiosa, mãe. Misericórdia, né mãe? Mas tá tudo certo. Você vai ver. Agora eu vou arrumar minha mãe e depois eu mostro pra vocês como ela ficou. Ela vai ficar aqui no celular aqui, qualquer coisa. Eu vou dar uma filmadinha, né mãe? Não. Não? Não. Não? Não, por quê? Não, porque eu tava cheio já. O dia inteiro, sei. Nossa. Não, meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu. Que escoço. Você irrita. Não, não. Tchau. Tchau. Por que que veio, não? Olha essa pessoa. Ah, é outra pessoa. Tá se sentindo... Nossa, gente. Tô se sentindo maravilhosa. Bom, a gente já tá indo. Eu vou filmar tudo pra vocês. Vocês vão ver minha mãe lá palestrando, né mãe? Mãe? Olha como ela tá bonita. Mãe? Vira aqui, toda arrumada. Olha, toda plena. Olha, olha, não. Quero mostrar pra vocês o cara mais famoso dessa casa. Ele é muito famoso. Deixa eu entrar, gordão. Com quem que você parece, gordão? Fala aí pro pessoal. Com quem que você parece? Quem? Eu esqueci o nome. É o jogador. É Niesta? É Niesta. É, ó. Meu pai é muito famoso. Olha bem, gente, ó. Vira de lado assim pra ver a cara aqui. É igualzinho, ó. Meu pai é muito famoso. Vocês vão ver eu também direitinho. Meu pai é, nossa. Gente, é uma luta. É uma luta. Mas vocês vão acompanhar tudo. E é isso daí. E luta pra mim dirigir. Gente, deixa eu falar. Eu ia dirigir, né? E aí? Agora eu tô sentindo... Tô sentindo... Tô ensinando a Mica a dirigir porque tá difícil, viu? Aí eu vou... Ela tá aprendendo aí aos pouquinho, entendeu? É, aos pouquinho. Mas por enquanto ela vai no banco de trás, na cadeirinha. Isso é ingrato, gente. Nada a ver. Ó, eu vou dirigir depois. Na volta. Porque a gente já tá atrasada. E eu sou meio devagarzinha, sabe? Eu vou no passo da lenda. E aí tem que andar na cadeirinha. Senão guarda a frente, entendeu? Sem graça. Aí minha mãe fica desesperada que eu demoro pra chegar no lugar. Ela fala, não, misericórdia. Eu já tô atrasada. Então aí eu vou voltar direitinho pra vocês. Vão ver. Eu tiro a cheno. E é isso daí. Da hora que eu chegar lá eu filmo mais pra vocês. Olha ela. Nós já chegamos aqui. Como você está se sentindo, mãe? Nervoso. Olha o meu bordão. Nós já estamos aqui. As pessoas já estão chegando já. Vamos esperar. Gente, minha mãe já deu a palestra. Agora eles vão fazer um momento de exercício aqui. É bem legal. Essa igreja é a família da fé aqui de Hortolândia. Aí eles têm esse negócio de medida certa. Essa mulher vai fazer os alongamentos agora. É bom que eles ajudam as pessoas a emagrecer. Isso é muito legal. E o rato da minha mãe fazendo exercício? Olha o gordão perdendo a pança. Vai, gordão! A minha mãe fazendo abdômen não fica assim. Olha o meu pai. O orgulho. A minha mãe. Que coisa maravilhosa. Ela faz muito bem. A amiga está dirigindo aqui. Ela está se achando. Ela acha que está podendo. Cheguei em casa agora. E agora eu vou jantar. E eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de um dia comigo. O meu dia de hoje foi esse. E é isso aí. Se você gostou, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!